Música Padre Leandro, seja bem-vindo a nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima Filho desta casa, filho desta região Vai deixar agora para você a mensagem para os nossos paroquianos e irmãos em Cristo Jesus Boa noite Padre Boa noite Hélio, boa noite nossos paroquianos que nos acompanham através da Rádio Web Nós nos sentimos muito felizes hoje aqui nessa igreja Por encontrar familiares, amigos, recordar nossa vocação Onde tudo começou Mas acima de tudo estarmos unidos em Cristo com Maria É sempre um prazer imenso falar de Nossa Senhora Ela que é essa portadora de Cristo E que aonde chega nos enche de alegria E é assim que nós compreendemos a nossa missão Olhando para Maria, a nossa missão de levar Cristo ao mundo Então é uma alegria imensa estar em casa E acima de tudo estar adorando e louvando o Senhor junto com a nossa Mãe Maria Bom, agora ele vai deixar a mensagem para os paroquianos e Fátima A sua bênção especial A nossa mensagem é que aproveite bem a festa Venham para essa casa de oração, a nossa paróquia E aproveite esse retiro espiritual Que é a festa do Padroeiro No nosso caso, a nossa Padroeira É um momento de conversão, de alegria E de estarmos juntos Então a mensagem que eu deixo é Aproveite a festa Para que sejamos assim convertidos Ao coração do Cristo Por meio de Maria E que Deus abençoe a todos nós Aos nossos paroquianos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém